Terça, a partir de 8 e 15 da noite, Didi, Dedé, Mussu e Zacarias chegam com a corda toda, os Trapalhões. Em seguida, Caco, Magda, Vavá e Cassandra levam a diversão lá pra cima, sai de baixo. Logo depois, quanto mais desaforos eles trocam, mais a gente ri. Toma lá da cá! Toma lá da cá, no Viva!